Pariô, 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 São José Mangueli Light! Pariô, 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 São José Mangueli Light! São José Mangueli Light! São José Mangueli Light! São José Mangueli Light! Pariô, 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 São José Mangueli Light! Pariô, 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 São José Mangueli Light! Somos Sinistra! Somos Sinistra! Faz voz sinistra Faz voz sinistra Faz voz sinistra Pario, 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 são os nebogê-ri-lãs Somos e bicho Somos e bicho Somos e bicho Somos e bicho Pario, 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 são os nebogê-ri-lãs Somos e bicho Somos e bicho Pario, 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 são os nebogê-ri-lãs Pario, 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 são os nebogê-ri-lãs Onde CBJ, o Jordão e o Tangará? Onde CBJ, o Jordão e o Tangará? Onde CBJ, o Jordão e o Tangará? Nós somos neonazista Terror do lado ar Onde CBJ, o Jordão e o Tangará? 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 Praça Cruz Vermelha, o caju do mal Conjunto Regina, o terror do nacional Praça Cruz Vermelha, o caju do mal Conjunto Regina, o terror do nacional Praça Cruz Vermelha, o caju do mal Conjunto Regina, o terror do nacional Conjunto Regina, o caju do mal Conjunto Regina, o terror do nacional Terra Cruz Vermelha, o caju do mal Praça Cruz Vermelha, o caju do mal Conjunto Regina O Terror do Nacional Praça Cruz Vermelha E o Caju do Mal Conjunto Regina E o Terror do Nacional Tirada do Bebeda O Terror do Nacional Todos Residou O Terror do Nacional Terraparte Cruz Vermelho E a ha ha, terror, cruz vermelho, macaco Pra essa cruz vermelha, o caju do mal Conjunto Regina, o terror do nacional Pra essa cruz vermelha, o caju do mal Conjunto Regina, o terror do nacional Pra essa cruz vermelha, o caju do mal Conjunto Regina, o terror do nacional Pra essa cruz vermelha, o caju do mal Conjunto Regina, o terror do nacional E a ha ha, terror, cruz vermelho, macaco E a rá rá, terror, cruz é velho e o bacacô E a rá rá, terror, cruz é velho e o bacacô E a rá rá, terror, cruz é velho e o bacacô Carca cruz é velha, o gajo do mal, os povos de um respirar Nosso lema é da prisão, canelais sob o cruzado Desde borda ser dedeiro, respeitado e consagrado Nosso lema é da prisão, canelais sob o cruzado Desde borda ser dedeiro, respeitado e consagrado Nosso lema é da prisão, canelais sob o cruzado Desde borda ser dedeiro, respeitado e consagrado Nosso lema é da prisão, canelais sob o cruzado Desde borda ser dedeiro, respeitado e consagrado O bacacô long vem de frente, bota o lado, vê pra trás Quero ver bater de frente, com o pézão quero mais sair Passou a capula e o que que a verdade fez Chegou o cara que é sinistro, é o índio do calandês Rafael é do jiu-jitsu, um pouquinho do século Passou a briga de rua, devastando o corredor Oh 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 Nosso lema é da pisão, canela e soco cruzado, bad boy da CDT, respeitado e consagrado. Nosso lema é da pisão, canela e soco cruzado, bad boy da CDT, respeitado e consagrado. O vaco longo vem de frente, bota o lado, vê pra trás, quero ver bater de frente, o pezão que é do maitai. Paçoca, pula aí, o que que atrás de vez, jogou o cara que é sinistro, é o instinto da grandeza. Rafael é do jiu-jitsu, o copinho do pé que é dor, o bro a brigar de lua devastando o corredor. Oh, só lutador, bad boy da CDT, o bonde demolidor. Oh, só lutador, bad boy da CDT, o bonde demolidor. Oh, só lutador, bad boy da CDT, o bonde demolidor. Nosso lema é da pisão, canela e soco cruzado, bad boy da CDT, respeitado e consagrado. Nosso lema é da pisão, canela e soco cruzado, bad boy da CDT, respeitado e consagrado. O vaco longo vem de frente, bota o lado, vê pra trás, quero ver bater de frente, o pezão que é do maitai. Passou a capula e o que que a verdade fez, chegou o cara que é sinistro, é o instinto da grandeza. Rafael é do jiu-jitsu, o copinho do pé que é dor, o bro a brigar de lua devastando o corredor. Oh, só lutador, bad boy da CDT, o bonde demolidor. Oh, só lutador, bad boy da CDT, o bonde demolidor. Oh, só lutador, bad boy da CDT, o bonde demolidor. Nosso lema é da pisão, canela e soco cruzado, bad boy da CDT, respeitado e consagrado. Nosso lema é da pisão, canela e soco cruzado, bad boy da CDT, respeitado e consagrado. Passa por cima A gota é o comando, cabide tem sangue frio E o serão vai te cortar E o serão vai te cortar E o serão vai te cortar Cabide tem sangue frio Vai te cortar Nem pense em desafio Ai DJ, passa por cima 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 Fazenda via uma, barri geral Rebelde do Gramacho e a vagabão Fazenda dia uma, barri geral Rebelde do Gramacho e a vagabão Fazenda dia uma, barri geral Barri geral Fazenda dia uma, barri geral Fazenda dia uma, barri geral Rebelde do Gramacho e a vagabão Fazenda dia uma, barri geral Rebelde do Gramacho e a vagabão Fazenda dia uma, barri geral Barri geral Fazenda dia uma, barri geral Fazenda dia uma, barri geral Rebelde do Gramacho e a vagabão Fazenda dia uma, barri geral Rebelde do Gramacho e a vagabão Fazenda dia uma, barri geral Fazenda dia uma, barri geral Fazendo a guia uma barrigueira